Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde lançou agora há pouco a campanha nacional de vacinação contra poliomelite e o sarampo. A mobilização começa no próximo dia 6 e segue até 31 de agosto. O público-alvo são 11 milhões e 200 mil crianças que têm entre 1 e 5 anos de idade. A meta é vacinar 95% dessas crianças. O Ministro da Saúde, Gilberto Occhi, explicou que apesar dessas doenças estarem erradicadas no Brasil, há um surto de sarampo em Roraima e no Amazonas e que a cobertura vacinal é baixa em várias regiões do país. A baixa cobertura exige uma atenção maior e a busca de uma campanha para que essa cobertura possa aumentar. Nós olhamos aqui que na polio, em 2017, tivemos, dos últimos anos, a menor cobertura. E na questão do sarampo, o que a gente percebe é que a segunda dose obrigatória para proteger, ela tem uma menor cobertura ainda com 69% de crianças vacinadas. As possíveis quedas da vacinação, na nossa avaliação, discutindo com todo o cenário nacional, é, primeiro, o sucesso. Então, aparentemente, parece que você não tem mais a doença, então você deixa de vacinar. Segundo, é o desconhecimento individual sobre a importância do benefício da vacina e da sua proteção. Terceiro, talvez o horário de funcionamento dos postos de vacinação que ficam incompatíveis com a atividade laboral das próprias famílias. Então, nós estamos discutindo isso também com o Conasemes, para que possamos fazer alguma ação diferenciada em alguns pontos. E o quarto item é as notícias falsas que podem, porventura, inibir a vacinação. Outra campanha voltada para o cuidado com as crianças é sobre a importância da amamentação. Além de reduzir a mortalidade, o leite materno evita doenças e traz benefícios para toda a vida. Alimento direto, de mãe para filho. A amamentação é a melhor opção para o desenvolvimento e proteção do bebê. E a recomendação é que os pequenos recebam o leite materno até os dois anos de idade ou mais, sendo que até os seis meses deve ser exclusivo. Nós temos várias teses que comprovam os benefícios do leite humano para o bebê. Ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma adequada, tanto fisicamente como intelectualmente, além de fornecer também uma forma de desenvolvimento emocional, porque o vínculo com a mãe também é um benefício do leitamento materno. Os benefícios para a criança vão até a vida adulta, mas também são grandes para a mãe e para a relação com o filho. A Rafaela, que o diga, fez questão de que o Otávio mamasse até quase completar dois anos. E a pequena Martina, de cinco meses, até hoje só se alimenta do leite materno. Eu estou alimentando com leite, eu estou alimentando com amor, estou alimentando ela com meu carinho, com meu tempo. Pô, imagina, eu estou com ela o tempo inteiro. Então, assim, se tem alguma dificuldade no começo e conseguir passar por esse período do comecinho da amamentação, que é realmente doloroso, vale muito a pena. A estimativa é que quatro em cada dez bebês menores de seis meses tenham sido alimentados exclusivamente com leite materno no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha para reforçar a importância da amamentação materna. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. A iniciativa está ligada à Semana Mundial da Amamentação, comemorada todos os anos. Com a frase, a amamentação é vida, a campanha tem como madrinha a atriz Sharon Menezes. Eu quero amamentar o meu filho até os dois anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Leite é vida, né? A amamentação é a base da vida, é o lema da campanha. E é verdade, é verdade. O seu filho cresce muito mais forte, mais saudável, muito mais resistente, sem alergia, sem doenças cardíacas, colesterol alto, hipertensão. Então é muito importante a amamentação. E o Ministério também quer incentivar a criação de mais salas de apoio à amamentação por todo o país, principalmente nas empresas. É importante que não só o governo federal, o governo do estado, os governos municipais se envolvam nessa campanha, mas também as empresas. As empresas que empregam tantas mães, que acabam tendo seus filhos e tendo que amamentar, nós estamos incentivando e fazendo esse trabalho para que essas empresas possam destinar um pequeno espaço para que a mãe possa continuar a fazer o aleitamento da criança, mesmo depois da licença maternidade. A orientação é que a criança seja amamentada na hora que quiser e quantas vezes quiser. A chamada livre demanda. Mas dificuldades às vezes podem surgir por diversos motivos. E nessas horas, a informação é a principal aliada. Na amamentação, a mulher pode ter várias dificuldades relacionadas à pega, ao posicionamento, à falta de ganho de peso do bebê, dor na mama, alguma patologia da mama. Então, a gente sempre recomenda, primeiramente, durante a gestação, ela procurar informações sobre o que é uma pega e posicionamento adequado, o que estiver acontecendo errado, ela conseguir identificar e procurar logo a ajuda. Onde um banco de leite, que o banco de leite, além de coletar leite para bebês prematuros doentes e um TN neonatal, ele também oferece apoio às mulheres com dificuldades na amamentação. Um centro de saúde é um profissional especializado na área. Recomeça agora, em agosto, o pagamento das cotas do PIS-PASEP para quem trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988. O processo de flexibilização dos saques dessas contas inativas começou no ano passado. De olho no jornal, Carlos Henrique descobriu que está no grupo dos cotistas do fundo PIS-PASEP, que agora podem ter acesso ao benefício. Ele tem 60 anos e está aguardando o dia 8 de agosto para receber o dinheiro. Se é um dinheiro que nos pertence, vamos usá-lo, né? Quem puder retirar, que vá. É cotista do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988. Até o ano passado, tinha direito ao benefício quem tivesse mais de 70 anos, estivesse aposentado ou fosse declarado com invalidez. Esse grupo continua tendo acesso ao benefício a qualquer momento. A diferença é que entre agosto e setembro, as outras pessoas que tenham menos de 60 anos, por exemplo, também vão poder fazer o saque. Segundo o Ministério do Planejamento, cerca de R$ 32 bilhões estão disponíveis. Para os correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, o benefício cai direto na conta a partir do dia 8 de agosto. Quem não tem conta nesses bancos pode procurar as agências de 14 de agosto a 28 de setembro. Para saber se você tem direito à cota e quais os documentos necessários para a retirada do dinheiro, a dica é consultar os sites do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Esses recursos podem ser acessados por herdeiros. É muito importante que herdeiros apresentem documentos ou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, mostrando que os pais eram cotistas desses fundos e possam acessar esses recursos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!